O município de Borba, no interior do estado, que tenta melhorar os índices da educação, ganhou hoje um 7. O Centro de Educação de Tempo Integrado, que vai beneficiar mais de mil alunos. 402 mil estudantes voltaram às aulas hoje em todo o Amazonas. Isso só na rede estadual. 185 mil estudantes moram no interior do estado. Aqui em Borba, distante de Manaus, a 215 quilômetros, abrindo o ano letivo, foi inaugurado o primeiro Centro Educacional de Tempo Integral, com capacidade para mais de mil alunos. Essa já é a quarta, só no interior do estado. O Amazonas dá saltos todo ano de qualidade e dá saltos de crescimento muito mais do que o Brasil está dando. Porque realmente a gente coloca dentro da escola tudo o que a escola precisa para que os agentes, professores e alunos possam um estudar corretamente e outro ensinar também corretamente. O Centro de Tempo Integral tem 24 salas de aulas, laboratórios de ciências, biologia, física, quadras de esporte e piscina. Entre os alunos que vão estudar, aqui está o Abel. A expectativa é grande, né? Porque eu acho assim que no nosso Amazonas nós fomos privilegiados com uma escola desse tipo, né? Algo novo para nós, que nós esperávamos há muito tempo aqui na nossa cidade. Leodiane começou o ano pensando no vestibular. Eu espero que todo mundo esteja com o mesmo pensamento que eu, que é estudar e sair daqui profissionais qualificados, prontos para trabalhar. Para os pais dos estudantes, a nova escola vai ajudar a melhorar a qualidade da educação. Para mim é muito gratificante, porque antigamente a gente não tinha esse poder e não tinha essa melhoria para o nosso município. A maioria dos professores que vão trabalhar aqui é do próprio município. Para nós, professores, nós estamos maravilhados com isso, né? Podendo saber que nós podemos levar a nossa educação no município de Borba a um patamar um pouco mais alto do que nós esperamos hoje. O ano letivo vai até o dia 14 de dezembro. Em algumas regiões, o calendário escolar é especial por conta da cheia dos rios. Mas Borba segue o da capital. Começando hoje, dia 6, nós vamos até 14 de dezembro, onde finaliza os 200 dias, que tem que totalizar pelo menos 800 horas de aula para o estudante para ele poder ter o currículo comum pleno cumprido. Em Borba, o índice da educação básica cresceu nos últimos anos. Pulou de 2,7 em 2005 para 4,4 em 2015. E, além disso, o desempenho dos alunos do ensino médio no Enem tem melhorado. O governo quer investir em educação no interior para melhorar os números. 38 escolas ainda vão ser construídas, 16 em Manaus e 22 nos municípios. O investimento passa os 250 milhões de reais e tem recursos do governo federal. Crianças se arriscam por esmola em sinais de trânsito da capital e muitas delas estão fora da escola. Um problema social preocupante. Não só as bolinhas, goiabas, limões e até caroços de Tucumã. Próximo aos semáforos de Manaus, é comum ver crianças que fazem este tipo de atividade. A Secretaria Municipal de Assistência Social fez um levantamento e identificou 110 crianças em situação de trabalho infantil nos principais cruzamentos da cidade. Elas vêm principalmente em busca de dinheiro para ajudar na renda familiar. O trabalho começa quando o sinal fica vermelho. Aí eles mostram a habilidade. Depois, de carro em carro, pedem aquela ajudinha. Alguns motoristas ajudam com dinheiro. Minas estão na escola, não na rua. Tem que estar em casa estudando. É sério. Mas deu um trocadinho aí. Sim, dei. Mas as autoridades que trabalham com serviços de proteção à criança e ao adolescente dizem que este é o grande problema. Para eles, dar dinheiro no sinal incentiva os menores em situação de risco a continuarem nas ruas. Porque a gente, às vezes, pode achar bonitinho, aí dá um real, dá dois reais e você vai alimentando essa cadeia viciada que temos, que não é da criança, mas do adulto que está por trás. Na Avenida Mário Ipiranga, próximo à rotatória do Eldorado, Zona Centro-Sul de Manaus, conversamos com alguns desses meninos. Este aqui tem 10 anos. Diz que pela manhã vai à escola e à tarde trabalha nos sinais. E diz também que tem tido lucro. De 30 a 50. O que você faz com esse dinheiro? Para comigo. Este outro conta que trabalha como malabares por vontade própria. Os meus primos me traziam para cá, né? Aí eu me acostumei. Agora faz muito tempo que eu estou vindo para cá. No retorno da Avenida Constantino Nery, em frente à Arena Amadeu Teixeira, encontramos outros meninos que também fazem malabares nos semáforos. Quanto tempo você fica aqui no sinal, jogando as bolinhas? Pouco. Pouco quanto? Mais vezes. A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente diz que os pais desses menores podem ser enquadrados nos crimes de maus tratos e abandono de incapaz. A pena somada é de até quatro anos de prisão. Mas para ela, um trabalho social deve ser feito antes do cumprimento da pena. Ir aos semáforos, conversar com as crianças, tentar um abrigamento, tentar uma família extensa, procurar os pais para fazer uma orientação. Esse trabalho irá continuar, mas ao final, depois que essas famílias forem orientadas, a gente vai fazer o trabalho repressivo que é justamente a aplicação da lei penal. E pelas esquinas de Manaus, os meninos continuam com seus malabares e eles vêm para cá cheios de coragem e também de sonhos. Este nos revelou o dele. O que você quer ser quando você crescer? Policial. Policial, por quê? Para o que eu gosto. O Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá. O Jornal em Tempo. 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 Obrigado.